Esse governo agora é um pouquinho diferente dos inícios de governo, ele tem umas características bastante peculiares. Sem me responder, que aí vamos ver o governo, tô respondendo assim, normalmente, como a juventude lhe confere, o que o senhor está achando desse início de governo, que tem uma dimensão, que é essa da Previdência, que é uma questão sem a qual não se vai adiante, e tem outra dimensão de declarações estapafúrdias, de brigas, de saída de ministro, de intrigas, de mentores que falam o que acontece, enfim, algo que eu não preciso lhe explicar e que está acontecendo e não adianta fingir que não está acontecendo, tá? Então, eu quero saber o que o senhor acha disso tudo. Dora, veja bem, todo início de governo, eu iniciei em 2003, deputado federal, com o presidente Lula, presidente da República. Depois, eu fui parlamentar com a presidente Dilma e hoje estou parlamentar com o presidente Bolsonaro. Naturalmente, todo início de governo, ele, até a máquina se azeitar em relação a essas questões, há esses desencontros, há esse problema de comunicação entre os próprios ministros. O senhor já viu parecido? Não vi parecido. Ah, bem.